Júri chegou a se reunir, mas de acordo com o juiz-presidente, a queda de uma ambulância do Departamento de Sistema Penitenciário na Avenida Brasil pela manhã fez com que todas as viaturas retornassem à sede da Secretaria de Administração Penitenciária, incluindo o carro que transportava a ré. Daí o adiamento. Em Maceió, o julgamento do caso Persefarias continuou ouvindo os responsáveis pelo laudo criminal, que afirma a versão de duplo assassinato e o depoimento dos quatro policiais militares que ocupam o banco dos réus. Na manhã do quarto dia do julgamento do caso Persefarias e Suzana Marcolino, foram ouvidos o perito e o médico legista responsáveis pelo laudo criminal que contestou a versão de homicídio seguido de suicídio apresentado pela equipe de Badam Palhares. O perito Domingos Toqueto, da Universidade de São Paulo, defendeu a versão que houve um duplo assassinato. Durante o depoimento, ele chegou a usar uma arma de fogo para simular o momento dos disparos. Munhoz e Toqueto defenderam a mesma versão para o crime. Na época, as conclusões desse segundo laudo provocaram uma reviravolta nas investigações. Depois de concluídas as exposições dos peritos, começou outra fase importante no julgamento. O depoimento dos quatro policiais militares que faziam a segurança particular de Paulo César Farias na época do crime. Os réus Adeildo dos Santos, Geraldo da Silva, Reinaldo de Lima e Josemar dos Santos são acusados de terem participação no crime. Eles devem ser interrogados pelo juiz Maurício Breda até o final dos trabalhos de hoje, que devem seguir até as 21 horas. Amanhã será a vez dos debates entre acusação e defesa. A previsão é que a sentença do julgamento seja proferida no início da noite.